Foi? Oi, gente, eu sou a Gabi Lopes e eu invadi aqui pra dar uma dica pra vocês que querem trabalhar com marketing de influência. E pode confiar, tá? Que eu sou tia velha no assunto. Eu comecei na internet pelo Twitter, que foi uma das primeiras redes sociais que surgiram aí nos nossos primórdios. Claro que teve Orkut também, mas esse não conta. Gostava muito de compartilhar. Eu aprendi uma música nova, escutava na rádio, tinha que mostrar pra família inteira. Mãe, olha essa música. Eu ouvia 15 vezes a mesma música, até a vizinhança inteira gostar. Só que aí no caso, com o Twitter, eu não precisei mais fazer isso. E eu só postava música, que eu já alcançava bastante gente. Fui migrando pro Facebook, YouTube, Instagram, as redes foram crescendo. E hoje eu compartilho músicas, eu compartilho tudo que eu mais gosto. E toda vez que eu aprendo alguma coisa nova, eu tenho muita vontade de compartilhar também. Pra mim, todo mundo é influenciador. A minha mãe, inclusive, é a pessoa que mais me influencia na vida. Desde criança, leonina, comunicativa, atriz, aquele blá 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 todo, eu já influenciava muita gente na sala de aula. Inclusive a turma do fundão, que era onde eu ficava. Só que aí, com o passar do tempo, eu comecei a reparar que eu tinha bastante seguidores no Twitter. Então, às vezes, eu dava uma opinião um pouco equivocada ali. E as pessoas conversavam comigo. Tudo que eu postava causava impacto real na vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma, se você quer se tornar um influenciador, meça bem as suas palavras e muito bem antes de soltar qualquer opinião na rede. No início da rede social, a gente falava que criar conteúdo, ele deveria ser algo muito particular seu. Só que hoje, como a gente tem muitos influenciadores digitais, muitos youtubers, a gente sofre um pouquinho de bloqueio criativo, eu diria. Porque se você reparar, muitos youtubers repetem as mesmas tags, já trazem geralmente também dos Estados Unidos, só traduzem. Se você quer ser um criador de conteúdo diferenciado, é você estudar qual a necessidade do seu público. Vamos dizer que o jogo inverteu um pouco. Antigamente era sobre você. E agora é um pouco sobre quem te segue. Então, a pessoa já te segue ali, ela já te acompanha diariamente. O que será que ela está afim? Por que será que ela se conectou com você? O meu processo criativo, ele é composto de 10 pessoas maravilhosas que me ajudam. Ser influenciador é coisa seríssima. Inclusive, tem que tratar a profissão com muita competência, porque os influenciadores têm muita essa coisa de dar uma desculpinha de ai, não subi agora porque minha internet está lenta, ou aquele vídeo não deu para subir, deu erro. Gente, se você trabalha com internet, a primeira coisa que você tem que ter é uma internet de qualidade. Então, eu tenho uma dica para você que está assistindo esse vídeo, que é o 4.5G da Vivo. É uma tecnologia que deixa a sua internet até 10 vezes mais rápida. Ou seja, enquanto aquele influenciador está ali pensando no que vai criar, você já criou, já postou, já fez uma live, já está compartilhando com todo mundo. Para a gente finalizar esse vídeo, eu vou deixar mais uma dica muito importante que é seja você, seja você de verdade, carismático, empático. Se tem pessoas que te seguem, é porque elas gostam de alguma coisa que tem dentro de você. Então, faça isso crescer cada vez mais. E não esqueça de postar bastante na rede social, para você entrar no algoritmo, crescer os seus seguidores, os seus likes. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam, torçam por mim no Aprendiz, gente, por favor. Um beijo e até o próximo vídeo.